Para mostrar que a Polícia Federal apreendeu mais de 400 mil pés de maconha em uma grande operação realizada no chamado Polígono do Capim. A região, olha só, que compreende os seguintes municípios aí. São Domingos do Capim, Concórdia do Pará, Bujaruto, Ameaçu e Nova Esperança do Piriá. A terra indígena Alto Rio Guamá também foi alvo da operação que começou no dia 8 e terminou hoje. A ação teve apoio das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros e do Grupo Aéreo Tático de Segurança Pública do Estado, que somou aí mais de 100 homens. Foram localizadas e destruídas 120 plantações e mais de 74 mil mudas de maconha em uma área de aproximadamente 220 mil metros quadrados. Mais de 215 quilos da droga pronta para o consumo também foram apreendidos. A estimativa é que com a operação, cerca de 180 toneladas de maconha tinham deixado de circular no mercado criminoso da droga aqui no Estado.